Muito obrigado Que jamais vou esquecer Muito obrigado Meu amor Muito obrigado Foi uma noite Só de amor e de prazer Tomei seu corpo Em meu corpo a noite inteira Nós dois sozinhos Entre chamas e calor Terei pra sempre Esta noite é esquecível Deixo em seu corpo A cicatriz do nosso amor Muito obrigado Meu amor Muito obrigado Foi uma noite Que jamais vou esquecer Muito obrigado Meu amor Muito obrigado Foi uma noite Só de amor e de prazer Tomei seu corpo Em meu corpo a noite inteira Nós dois sozinhos Entre chamas e calor Tomei seu corpo Tomei seu corpo Nesta noite é esquecível Deixo em seu corpo A cicatriz do nosso amor Deixo em seu corpo A cicatriz do nosso amor ода E sefais Tomei seu corpo Deixo em seu corpo Tomei 16 Tetaniz do nosso amor Tomei seu corpo